Seja bem-vindo ao nosso canal. Vamos para mais uma notícia dos famosos, aproveita já deixe o seu like no vídeo. Bárbara Ek, é uma personalidade da internet que se destacou ao participar do BBB. Ela foi integrante da edição de 2022 do reality show e conquistou mais de 1,3 milhões de fãs e admiradores nas redes sociais, sendo um grande sucesso como influenciadora digital. Recentemente, Bárbara compartilhou em sua conta no Instagram algumas fotos, de um trabalho fotográfico, exibindo sua beleza e boa forma. Em uma das imagens, ela usava uma peça íntima rendada e cheia de detalhes, destacando sua cintura fina, barriga definida e pernas longas. Em outro registro, ela apareceu com um conjunto íntimo verde. Na legenda da postagem, Bárbara escreveu, Job de ontem. Muitos fãs e admiradores não deixaram de elogiar nos comentários da publicação. Alguns a chamaram de belíssima, outros a descreveram como maravilhosa, e houve até quem a chamasse de, rainha da beleza. Não se esqueça de deixar seu comentário, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Até a próxima!